Olá pessoal, esse aqui nós estamos fazendo agora, eu acabei de fazer a coletagem da porquia de nozes e agora nós vamos tirar aqui para vocês observarem que coisa bacana, maravilhosa está aqui pessoal então isso aqui é a porquia de nozes, que foi colocado, é uma porquia, que foi colocado o material que eu falei para vocês e aqui está, nós vamos acompanhar o processo dela, então isso aqui é o porquia de nozes, nozes castanhas, que geralmente é usada na época de natal então está aqui a porquia de nozes, impressionante, trabalho muito bacana que foi feito aqui, ok, então está aí as suas raízes a raízes bastante firme, bastante saudável, você está observando aí, pode observar, então o nozes funciona também nesse método de alporquia ou alporque, ok então isso aqui é um chamado de crone, ok pessoal, então está aí, mais um alporquia para vocês, feita com material que foi indicado para vocês um forte abraço, beijo das pranhas, sucesso ótimo na semana